vamos entrar no nosso top 10 da semana começando aí pelos dramas da televisão Ok deixa eu abrir aqui a lista da semana passada dramas da TV vamos lá vamos lá no top 10 só falta isso pessoal hoje ficou um pouco mais tarde pela questão aí dos problemas técnicos né da queda que vocês sabem né é mas foi o que aconteceu vamos lá em nono lugar tá Born to Run né Born to Run é novo aqui pela primeira vez na lista aparecendo aí em décimo lugar que é o drama ali de drama mesmo a gente só tragédia aqui nessa história né vocês viram eu falei dele na semana passada em nono lugar tá o along as we were together que na semana passada estava em sétimo lugar e caiu aí para a nona colocação em oitavo lugar tá o Lightseeker Lightseeker na semana passada estava em quinto lugar caindo para a oitava colocação em sétimo lugar tá o Anche Cable Fates Ok drama aí com o nosso querido Kornoshin mais um que tem apelido né o luxo aí é tá em sétimo lugar na semana passada estava em quarto lugar então cai para a sétima posição em sexto lugar tá o The Forerunner The Forerunner na semana passada estava em terceiro lugar caindo para a sexta colocação em quinto lugar tá o Scott Hero né se eu não me engano deixa eu só confirmar aqui Scott Hero é novo na lista é a primeira vez que aparece aqui na lista ok falei dele na semana passada também em quarto lugar tá o like a fly River 3 né é um drama novo aqui na lista não falei desse drama porque ele é daquele canal que dá strike nos meus vídeos então só aqui tá aqui comentando que ele tá em quarto lugar passando aqui por ele bem rápido em terceiro lugar tá or interpret certo que também é a primeira vez que aparece aqui na lista acabou aí de estrear né com a nosso querido o empírio e a vitória são certo então drama novíssimos já saem em terceiro lugar da lista e segundo lugar tá o derrope que por muito tempo ficou em primeiro lugar derrope na semana passada estava em segundo mantém a segunda colocação e como não podia ser diferente já esperado em primeiro lugar dos dramas da televisão Blossom Xangai que inclusive ganhou já o prêmio de popularidade do Weibo né acabamos de ver aí então palmas aqui para Blossoms of Xangai vamos lá que eu acho que ainda tá com aquele problema de legenda né não tem ainda legenda inglês para o pessoal lançar aí pelo mundo para gente poder ver uma pena Blossom Xangai é campeão pela segunda vez desde a sua estreia então desde que ele entrou aí na corrida no páreo já é a segunda vez que ele vence né a Cristiane o primeiro lugar da web Deus e no maravilhoso ai é musical e Deus incrível a Lu falando cor no cheio eu passo longe Cristiane Deus mais perfeito que tudo gente cadê esse drama aqui é o drama da TV né é Suelen com diferença de idade eu ia citar o drama do ano passado lei também também sim o drama que o lei tá ganhando prêmio é um drama de diferentes idades né no poxa vida quando vai lançar esse aí tá todo mundo querendo tá o mundo inteiro querendo eu vejo todos os youtubers que falam em inglês né que querem ver o drama não conseguindo e reclamando que eles gostariam né de ver é o drama legendário e não conseguem felizmente é um problema para todos nós não sai inglês não saem língua nenhuma vamos então para o top 10 dramas da televisão vamos lá deixa eu abrir aqui a lista da web que são da desculpa gente vou falar de novo vamos agora ver os 10 dramas top 10 anos da China da da web falei errado que são as que eles que a gente mais assiste Ok em décimo lugar continuando aqui fazendo o retorninho dele é misterioso lotos casebook que na semana passada estava em nono caindo para décima colocação e teve um retorno né a lista né misterioso lotos casebook depois da premiação meio que voltou para o top 10 o que é bem interessante em nono lugar tá história ficando em palas que continua aqui na lista na semana passada estava em oitavo lugar caindo uma posição tá se mantendo bastante tempo na lista história ficando em palas e oitavo lugar tá o frozen surface né eu acho que a primeira vez dele na lista deixa eu só confirmar aqui a lá 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 não 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 deixa eu ver aqui não acho que ele já teve na lista antes peraí gente que aqui eu não não deixa eu ver certo não tá falando besteira não é a primeira vez na lista tá certo também falei desse drama na semana passada em sétimo lugar tá love me love me voice que é o drama da semana sexta estarei vendo o último episódio sábado estaremos falando deste drama o drama da bolinho com o dono da quebrada está em sétimo lugar na semana passada love me love me voice tava na sétima colocação mantém a sua posição também andou bem muito bem colocado esse drama viu pessoal gostou em sexto lugar tá o demutations né que eu vou assistir todo né demutations na semana passada estava em quinto lugar caindo aí para sexta colocação em quinto lugar tá joint to love que se mantém aqui na lista firme e forte tava em sexto lugar semana passada então subi voltou a subir voltou a ficar melhor colocado saiu da sexta para a quinta posição em quarto lugar tá ai que não I love you que é o drama aí do primo lá de lost ele estava em terceiro lugar caindo aí para a quarta colocação perdendo apenas uma posição The Lonely Warriors né tava na semana passada em segundo caindo aí para a terceira colocação em segundo lugar tá o my boss my boss na semana passada que entrou na primeira vez entrou em décimo lugar e agora já está em segundo né mas voz tá correndo muito bem aí para bem para mais voz aliás os dois dramas do do nosso querido empírio aqui estão muito bem colocados certo eu acho que vai dar bom para ele ele competindo com ele mesmo né e em primeiro lugar de novo novamente The Last Immortal The Last Immortal é campeão pela quarta semana consecutiva desde a sua estreia amem odeiem mas fale de mim né é aquele negócio parabéns aí para The Last Immortal o drama que a música lhe odiava mas depois da live ela foi obrigada a amar porque é do mesmo diretor acreditem de The Untamed o cara que dirigiu The Untamed dirigiu esse drama quando a gente descobriu isso na live fez assim explodiu as nossas mentes né eu só vi aquele meme da explosão né foi mesmo uma surpresa para todos nós quase que a gente não acreditava né Suelen é Blossos do Xangai é o drama que a China que só a China assistiu exatamente Lu não na China se vingando de nós chupa mundo pior né tão fazendo o cu doce antes glicosada Silva Blossos do Xangai o Aveno X falou maravilhas dele deve ser maravilhoso mas a gente não consegue ver né Suelen Kuni não larga o osso não larga não larga Suelen o casebook ressuscitou mesmo exatamente a Lu amei muito bom em quinto lugar ainda exatamente da tá em quinta journey to love Suelen Musicale My Boss Alê eu tô indignada com essa prota que não beijava de volta o Lu e o Chi amando a My Boss estou amando Musicale parabéns Deus verdadeiro parabéns diretor de milhões tá vendo como as pessoas mudam foi um argumento para mudar a musicália Cristiane sabia o Deus maravilhoso Silva a força da pimentinha Alê como está a programação das lives não vi nessa semana não vai entrar de novo é vamos falar do love me love me voice sexta-feira love é reação último episódio sábado a live do drama segunda-feira vou estar reagindo ao primeiro episódio do drama novo aí do é o primeiro é o do Lobito certo o chinês paladino 4 acho que é o 4 né se eu não estiver falando merda mas é o 4 e na terça-feira vou estar reagindo ao drama do Shukai com a série U que é o chinês paladino 6 tá por enquanto é isso que está marcado é aí sexta-feira é quarta-feira drama news normal eu acredito que semana que vem não seja uma live de drama a gente deve fazer uma live geral mas aí eu já já aviso para vocês tá eu vou fazer um agendamento bonitinho agora que lançou dois dramas aí que a gente quer ver Suelen DLS mortal já deu Fran uhul tô gostando do my boss pessoal tá gostando uhul né musicar e Fran chegando agora tava reservando hotéis isso aí para reserva os hotéis aí depois me fala lá que como que a gente vai fazer aqui em Portugal que a gente vai se encontrar eu e Fran vamos ter um encontro aqui lá em Lisboa musicar e te amo Deus verdadeiro Bel DLS mortal ó Bel fica feliz ai tadinha Bel você acabou não conseguindo participar da live toda de DLS mortal né você também foi trollada pela luz musical esse Deus vai ganhar nas lives do final do ano Fran ué amei mas também não desgostei do Deus molenga a pimentinha salvou o meu tempo então é isso gente era isso que eu tinha para mostrar hoje